Fala aí galera, vocês tão bem? Eu espero que sim. Bora continuar aqui com o nosso Dev May Cry 5. Agora a gente tá indo pra missão 6, a gente descobriu aí que o V tá querendo encontrar a espada esparda, né? Aparentemente esse é o nome da espada. Então vamos ver como que as coisas vão continuar aí, bora pro vídeo. Tá, então bora então. Missão 6, Steel Impact. Não. Ué, por que que é 5? Ué, ué. Agora eu vou de Nero. A ordem tava invertida. Será que é por causa dos horários? Acho que é horário. Ah, pode ser, é verdade. É, acho que é esse mesmo. Essa eu vou de Nero, inclusive. É. Personalizar. Esse meu sanguinho, ó. É o sanguinho que eu tinha com Nero ou é o sanguinho que eu ganhei com... é tudo? Eu não sei, eu acho que no caso você... Bom, não mexeu nada, porra aí. Um com o outro. Eu queria muito pegar o poder do raio destruidor do pesadelo, ó. Beleza, como assim? É pra saber, é pra saber mesmo o que aconteceu com Nero. Não é que eu tinha nem percebido. Você sabe, você deve ir fazer o seu negócio. Eu tenho isso. Ah, é aquele bicho que apareceu no final da missão 4 com o V. Ele saiu correndo. Aham, é isso aí. Você vai lutar com ele direto assim? Gilgamesh. Ixi, já é direto na... Ah, essa missão é maneira, mano. Lembrei. É só o que tinha com o boss, mano. Aparentemente, né? Essa missão é maneira. É muito maneira esse boss. Eu gostei muito. Lembrou muito o Shadow of the Colossus. Olha, ele tem vários pontinhos pra acertar no pé. É Shadow of the Colossus. Você já chegou a jogar? Eu nunca joguei, mas eu sei do que você trata. Tem que ficar escalando as costas de ele. É, essa é o que você tem. Eu gostei muito bom, tá? Eu recomendo jogar. Legal, Shadow of the Colossus. Eu joguei na época que era o Shadow of the Colossus. Opa! Eu acho que tava bonito. Não, não. Sozinho, a gente quer dar o Colossus. Vou pegar esse foco. Ixi. Como é que eu tô fazendo isso? Ah, meu bracinho especial. Caramba. Olha só. Ué. E aí, eu derrubo ou não? Que confusão. Eita, meu Deus. E aí, jogo? Ah, ele só mudou de lado. Cadê o bracinho dele aqui? Perninha, quer dizer. Pô, por que que ele dá essa volta toda? Eu só quero bater aqui no... Meu Deus, Nero. Você tá bem? O que tá acontecendo aqui? Tá, eu acho que eu não posso mais bater nesse... É, eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que é isso mesmo. É que ele tá mostrando que ele tá com vida, hein? É por isso que eu estranhei. Não, mas você tá vendo que ele parece que é um negócio que você agarrar. Hum, tá. Eita. Toma. 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 Tem que tentar fazer ele cair. Ah, tá. Entendi. É isso mesmo. Eu tenho que tentar fazer ele cair. Nossa, caiu já. Ai, não. Pô, não fica dando esse ataque pra baixo, não, parceiro. Oh. Oh. Caraca, cara. Agora fica maluco da cabeça. Olha o véi. Oi. O que você está fazendo lá embaixo? Ha, ha. Ha. Você não pensou que você fez isso tudo por você, você? Você sabe? Eu acho que você gostou de comer. Oh, você desculpa. Eu vou deixar esse lugar para você. Eu tenho que ir para você. Toma. Bem, eu acho que é apenas você e eu, cão. Eu acho que é só você e eu, cão. Out of the way! Um, eu acho que é um bloqueio. Eu acho que é um bloqueio. E aí. E aí. E aí. E aí. Para de fazer isso Que isso? Pô, esse combo automático que ele tá fazendo aqui com a espada Tá me incomodando muito, tá? Dei ele ficar subindo e batendo assim O plano dele ele é que tá fazendo isso Eu queria um combo mais simples, só de ele ficar batendo mesmo Ó, ele fica caindo, não quero que você caia pra ser Eita Eita E aí 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 Então mira 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 na uma gosta de atirar aqui A minha que é o jogo O Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a missão foi muito rápida. Ah, um A, vai. Um A, tá bom. Melhorou, é. Pô, só pelo tempo, acho que, né? Então, nesse vídeo foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreve. Se receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Nos vemos no próximo abraço. Tchau, tchau. Tchau.